E aí galera, beleza? Hoje eu quero fazer um comparativo muito legal aqui com vocês Comparativo de câmeras do S24 base contra o iPhone 13, a versão mais simples do iPhone E esse comparativo vai ser muito legal, por quê? Porque o iPhone 13 é um smartphone de 2021 e o S24 é de 2024 O S24 foi lançado esses dias atrás, esses meses, acho que faz dois meses Então a gente vai fazer esse comparativo pra vocês pra mostrar de fato Se tem muita diferença de uma geração pra outra e de uma fabricante pra outra, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal Sempre quando tem desconto eu publico no meu grupo de ofertas, tem no Telegram e no WhatsApp E esses descontos estão imperdíveis, principalmente pelo iPhone 13, o S24 Também de vez em quando aparece uma oferta e a gente publica lá Então acompanha, porque de fato tem desconto de verdade Eu vou renderizar esses dois aqui, a 4K60, mas eu também vou comparar a 4K30 Pra gente ver a qualidade dos dois, a alternância entre as lentes E eu vou limitar o iPhone aqui pra não fazer teste de zoom, tá? Porque ele não tem lente de zoom, infelizmente, né? Enquanto o S24 não tem, o iPhone não tem E eu vou editar esse vídeo e renderizar também o Galaxy Book 4 Pro, beleza? Então essa renderização a gente vai ver lá no meu Instagram quanto tempo vai demorar Eu vou fazer vídeo também Então pra quem gosta de acompanhar sobre os notebooks da Samsung Acompanha no meu Insta também Vai estar aparecendo pra você aí, ó, no cantinho do lado esquerdo da tela, beleza? Vou colocar lado a lado, comparar as resoluções E já começando aqui com o S24 Depois eu vou terminar com o iPhone Começando o teste aqui agora na câmera frontal dos dois dispositivos a 4K60 frentes por segundo Resolução essa que é a qualidade máxima de ambos os dispositivos Eu estou aqui num ambiente que eu tô a favor do sol E dá pra perceber, ó, quando eu entro na sombra Que o iPhone dá uma estouradinha no fundo Percebo isso nitidamente aqui, né? Mas não posso fazer muitos pré-julgamentos Porque a tela dos dois dispositivos é diferente A do S24, diria pra você que é um pouco mais saturada do que do iPhone, né? Mesmo a Samsung dando uma calibrada nessa tela das novas gerações E eu percebo também que a câmera frontal dos dois dispositivos tem foco dinâmico Olha como o iPhone estourou, cara Olha só, o S24, ele consegue focar o meu rosto e deixar o fundo levemente desfocado E o iPhone 13 não, o iPhone 13 ele focaliza os dois planos Apesar de funcionar muito bem também Lembrando que a diferença principal entre os dois modelos aqui também É no software de câmeras Quando eu tô gravando, por exemplo, a 4K60 Eu não percebo estabilização aqui no iPhone Já no S24 eu consigo ver que não tá tremendo basicamente nada O iPhone, na hora que eu desligo o vídeo aqui Ele faz um pós-processamento de vídeo E aí aparece a estabilização automaticamente, né? Vamos fazer aquele teste padrão, ó Da folha da árvore Tô percebendo que no S24 aparentemente tá um pouco melhor Porque não está estourando absolutamente nada No iPhone, tô percebendo que as folhas estão aparecendo Mas tá dando uma leve estouradinha aqui Onde o sol tá, justamente desse lado meu aqui direito, tá? Lembrando que eu vou deixar o S24 à minha esquerda E o iPhone à minha direita Vou alternar entre os áudios também Quero que você coloque nos comentários O que você tá ouvindo nesse momento aí Você tá ouvindo muito da rodovia? Tá ouvindo muito da minha voz? Comenta aí embaixo, seu comentário é mega importante, tá bom? Agora contra o sol, olha como muda o cenário Os dois dão uma leve estourada O iPhone eu diria pra você que tá aparecendo um pouco mais de flare Que é aquela sombra do sol Na verdade nem a sombra, os raios do sol aparecem mais na lente Lembrando que eu limpei as lentes, tá bom? Então eu deixei aqui totalmente limpinho E não tá nada engordurado Tô vendo que a grama tá bastante limpinha A favor do sol Os dois funcionam muito bem Vocês estão vendo como o iPhone tem a tonalidade bem alaranjada A característica da Apple Agora vamos fazer aquele contra o sol Olha só que legal Os dois funcionam muito bem Eu tô vendo que no iPhone tá um pouco mais escuro Mas não posso julgar igual eu falei pra vocês A tonalidade de cores também é bem diferente Nos dois dispositivos aqui E isso qualifica bastante Sobre o que cada dispositivo entrega de balanço de branco Eu tô percebendo que no iPhone eu estou um pouco mais longe também No Samsung pelo fato de ter uma estabilização digital Ele dá um zoom no rosto, né? Mas eu vou andar rapidamente aqui agora Pra vocês tirarem as conclusões sobre estabilização Tô balançando muito a mão Vocês não fazem ideia Pisando aqui sem olhar E aí de vez em quando eu piso em alguns buracos aqui E isso faz balançar muito a mão, beleza? Essa é a qualidade a 4K 60 frames por segundo Eu vou virar pra câmera traseira aqui agora Pra gente fazer um 4K 30 e um 4K 60, tá? Lembrando que o S24 ele faz ainda um 8K 30 frames por segundo Sim, 8K Apesar de não ser uma resolução popular É uma ótima resolução Então vamos lá agora testar a câmera traseira 4K 30 e depois 4K 60 Pois é, estamos na câmera traseira filmando a 4K 30 frames Eu tô filmando justamente 30 frames Pra gente poder fazer aquela jogadinha de trocar de lentes Ver a comparação aqui Qual dos dois troca mais suave Mas a câmera traseira é outra conversa, galera Realmente é o diferencial das marcas, né? Trazer uma ótima câmera traseira Tô notando aqui que o iPhone ele tá levemente morno E o S24 ele já está esquentando, tá? Já tá um pouco mais quente do que o iPhone 13 Bom, tá percebendo um ótimo balanço de branco Um ótimo contraste A Samsung realmente balanceou bastante as cores, né? Antigamente você quase não vinha sombra Olha lá o avião Não dá nem pra ver, né? Agora vamos testar a estabilização Depois eu quero testar o foco aqui, ó Estabilização nos dois com certeza vai ser muito bom E uma coisa que eu não gosto na Apple Já tô julgando aqui Porque eu já tô enjoado de fazer teste de câmera Ó, já testando o foco pra vocês, ó No S24 deu uma leve estourada Mas voltou No iPhone também acontece a mesma coisa Já continuando o assunto aqui, ó Uma coisa que levemente acontece no iPhone Que eu acabo não gostando É que às vezes o áudio fica meio abafado Parece que eu tô com a mão no microfone E na verdade eu não estou Esse áudio abafado é característico da câmera traseira Da Apple mesmo, galera Acontece muito aqui E não tem o que fazer Não tem o que fazer mesmo Ele deixa priorizado mais os microfones Pra quem fala da parte de trás do smartphone, né? Porque a câmera traseira, ó Tá chegando bastante gente aqui hoje Provavelmente vai ter corrida E agora vamos alternar pra câmera 0.5X do iPhone E 0.6 do S24 Ó, alternando Olha lá O iPhone alternou mais rápido Tô percebendo que tem uma abertura maior no iPhone, ó Só pra mostrar pra vocês Câmera ultrawide aqui agora, ó Vou vir aqui num Num lugar melhor, ó Pra gente ver Agora eu vou voltar pra uma vez aqui nos dois, ó Voltei A alternância é bem suave mesmo, né? Aproveitando aqui agora Pra gente fazer aquele teste andando, ó O teste andando é muito legal Porque dá pra ver a estabilização dos dois dispositivos Agindo e funcionando perfeitamente, ó Olha como tá o sol ali, ó Percebo que nos dois estão muito bem, ó Realmente a compensação é boa A grama cortadinha aqui hoje, ó Muito bom Isso, né? Tem até uma florzinha aqui hoje, ó Vamos testar o foco nela Pra gente ver Ó, a cor no S24 E a cor no iPhone, né? Não sei como que tá nesse momento Mas nos dois estão muito bem, ó O iPhone tem um desfoque característico de fundo, ó Tem aqueles pinguinhos Realmente tá bem legal nos dois, tá? Não tenho pré-julgamentos aqui De qual tá melhor, qual tá pior Mas tô gostando muito dos dois Realmente tá O diferencial principal dos dois aqui é a câmera traseira Agora 4K60, galera Estamos na câmera principal traseira 4K 60 frames por segundo Resolução essa, galera Que é a resolução máxima aqui no iPhone 13 E no S24 ainda temos a resolução de 8K 30 frames por segundo, né? Muito fluido mesmo a resolução Já vou testar aquele Aquele máximo, né? Que ia colocar contra o sol É não recomendado fazer isso, tá bom? Porque isso aqui é a exposição máxima da lente, né? Pode ser que não seja legal Já aproveitando pra fazer aquele frame, ó Das folhas ali da árvore O dia tá muito legal hoje pra fazer esses testes, né? Eu gosto muito quando fica céuzinho azul Então deixa o seu like aí e se inscreva no canal 10% das pessoas que veem os vídeos Acho que nem isso 10% ou 7% Elas se inscrevem no canal Isso é muito triste, galera Porque a gente gasta um tempão aqui fazendo vídeos pra vocês Se locomovendo, gastando dinheiro Então colabore com o criador de conteúdo Porque o criador de conteúdo agradece muito, galera Olha como funciona bem o foco, ó Muito bem nos dois, né? A gente tá falando topo de linha, galera Mesmo que a Apple ainda seja um topo de linha mais antigo, entre aspas Funciona muito bem, sem dúvida nenhuma Agora estabilização, ó Andando muito rápido, ó Andando aqui muito rápido mesmo Pisando nos buracos Balançando bem a mão Vou em direção aqui à árvore, ó Pra gente testar o alcance dinâmico, ó Alcance dinâmico top, ó Nos dois positivos Cara, sensacional, né? E tem diferenças, né? Dá pra ver no balanço de branco Só que a qualidade dos dois é muito boa, né? Vai mais do gosto Eu diria que chegamos num patamar que hoje em dia As pessoas optam por gosto e não por qualidade Porque a qualidade dos dois estão ótimas mesmo Já vou aproveitar aqui pra fazer esse teste também, ó Nas folhas aqui Aí vira pra cá, ó Que tem um sol Muito bom, né? 4K60 realmente é magnífico Só que não dá pra alternar entre as lentes, tá? Nem do iPhone e também do S24 Só 4K30 Agora vamos pra... Pra ultrawide, né? Fazer aqui 4K60 também Pra ver a qualidade dos dois Rapidinho aqui agora, ó Fazendo o teste a 4K60 pra vocês Eu estou na qualidade máxima de ambas as lentes, tá? Fazendo esse teste Lembrando que nenhuma das duas As duas tem foco variável Então mesmo que eu chegue perto da plantinha aqui, ó Ela não vai priorizar o plano principal E desfocar o fundo, né? Os dois vão ficar muito... Muito bom Mas mesmo assim ainda Fica aquele gostinho de quero mais, né? Principalmente da linha Ultra Que tem esse foco variável O dispositivo que está mais quente nesse momento Eu vou julgar aqui rapidamente, ó Colocando a mão É o S24 O iPhone está levemente morno, tá? Não está quente Eu diria pra você que Raro as vezes que eu vi o iPhone ficar quente, né? O S24 fica Por ter característica do teu processador Exxon Mas isso é normal Todo mundo já está acostumado com isso O seu sub está melhorando, inclusive O processamento desses dispositivos Pra não aquecer tanto mais, tá? Vamos andar rápido aqui agora, ó Lembrando que a lente do S24 é 0.6X E do iPhone é 0.5 Então tem essa diferença de abertura de ângulo Vocês podem até perceber que do iPhone está mais aberto, tá? A angulação é um pouco melhor Percebendo aqui pra vocês, ó O alcance dinâmico Fazendo aquele takezinho top, ó Takezinho cinemático Estamos aqui 4K60 Num dia maravilhoso, né? E aproveitando, vamos aqui pra uma clareira Pra filmar o sol Pra mostrar pra vocês, ó O solzão lá, ao fundo Os carros passando ali Bem legal que tem bastante movimento aqui hoje Pra gente poder fazer esse teste E já mostrar pra vocês a qualidade sonora também Porque eu vou ficar alternando E por isso é até bom que você coloque fones de ouvido, ó Novamente o teste do foco, ó Que não tem como alternar entre os planos, né? Beleza, então galera Vamos agora fazer um dos modos aqui legal Que eu considero como importante também E esse modo justamente é o vídeo retrato no S24 E o modo cinema no iPhone, tá? Deixei aqui os dois no mesmo desfoque E tô fazendo um vídeo com a câmera frontal Eu acho que a Apple, não tenho certeza, tá? Preciso pesquisar depois Grava 1080p 30 E o S24, ele grava em 4K 30 frames O S24 aparece aqui em 4K 30 E já o iPhone não aparece nada, galera Mas eu tô percebendo que a qualidade dos dois tá muito boa Inclusive o iPhone fica rastreando o meu foco aqui, ó Deixei o foco em 4.0, né? É um modo assim que eu não considero importante, tá? Mas muita gente gosta de fazer vídeo desse jeito aqui Pra não usar efeito do Insta Ou até mesmo pra fazer um vídeo aí Que tem mais pessoas aparecendo Porque ele realmente desfoca bem O próprio S24, ele já tem um foco mais ou menos bom, né? Diria que mais ou menos bom Porque não é igual o foco da câmera traseira, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Como que é os dois, ó Aqui na árvore, né? O iPhone tá desfocando mais esse F.4, né? Olha que legal Contra o sol também dá pra ver, ó Que dá um desfoque bem legal Já vou mostrar aqui pra vocês, ó Saindo aqui nessa clareira Como que é aqui, ó Na abertura do sol Olha lá O iPhone parece que tá lidando um pouco melhor com a situação O S24 também, então Tá muito bom pelo que eu tô percebendo aqui Agora eu vou andar Pra gente ver a estabilização, ó Andando rapidamente Bom, aparentemente tá legal, ó Estabilização nos dois, tá funcionando bem Tô gostando de ver, viu? O iPhone até que tá bem, viu? Pelo fato de ser lançado aí Três anos atrás, ó Três anos Esse dispositivo aqui foi lançado É muito tempo, né, galera? Imagina o iPhone 15, então, né? E o S24, espetacular Como sempre, né? Agora vamos pras fotos, então Fazer aquele comparativo top aí E o S24, espetacular O S23, espetacular Tchau, tchau. 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 Tchau.